Vácilou, se entregou ao cara errado Então me diz se eu fui o culpado Péssima escolha que você tomou Pode voltar atrás, o coração não aguenta mais Pra que ficar mentindo assim, parar de insistir nesse amor ruim Cê tá com ele, mas eu sei que gosta de mim Pra que ficar mentindo assim, parar de insistir nesse amor ruim Cê tá com ele, mas eu sei que gosta de mim Não vai ser tão fácil me esquecer Assim Vem Composição Vácilou, se entregou ao cara errado Então me diz se eu fui o culpado Péssima escolha que você tomou Pode voltar atrás, o coração não aguenta mais Pra que ficar mentindo assim, parar de insistir nesse amor ruim Cê tá com ele, mas eu sei que gosta de mim Pra que ficar mentindo assim, pra que ficar mentindo assim, parar de insistir nesse amor ruim Cê tá com ele, mas eu sei que gosta de mim Cê tá com ele, mas eu sei que gosta de mim Não vai ser tão fácil me esquecer assim Cê tá com ele, mas eu sei que gosta de mim O Marcelo Dudu da Mídia Jonas da Mídia Nenê Divulgações Ô Chikaro Piseiro Tchau, tchau. Tchau, tchau.